Como usar o minoxidil? Como ter uma rotina para usar o minoxidil? Hoje eu vou trazer para você 7 dicas de como usar o minoxidil. Essas dicas me ajudaram muito no meu tratamento. Ficou curioso? Vem comigo! Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Galera, vocês pediram muito no vídeo anterior sobre dicas de como usar o minoxidil. E eu vou trazer para você uma rotina certinha de 7 dicas para que você tenha ótimos resultados com o seu tratamento. Quer saber? Mas antes, já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sabendo de conteúdos novos. Estou fazendo uma série aí falando de falhas na barba. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui nos cards que eu vou deixar para vocês. Beleza? Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Galera, muita gente quando começa um tratamento com minoxidil fica meio perdido. Não sabe por onde começar, o que fazer, mesmo que um médico indicou, que explicou certinho, mas não sabe fazer a rotina ou mesmo um amigo que deu uma dica. Mas mesmo assim, você quando começa o tratamento, você fica meio perdido. E hoje eu vou trazer essas 7 dicas para você que vai fazer uma diferença muito grande no seu tratamento. Então vamos lá. A primeira dica. Escolher um estilo de barba. Exatamente. Escolha um estilo de barba que você vai usar pelo tratamento todo. Foi isso que eu fiz. Eu escolhi o estilo barba por fazer. Aquela barba de uma semana, que não passa de uma semana. Você passa a máquina 1. Eu usei esse estilo por um ano. Então, você deve adotar um estilo. Vai ficar muito mais fácil de você higienizar. Vai ficar muito mais fácil de você manter. Vai ficar muito mais fácil de você continuar o seu tratamento. Então é muito importante que a primeira coisa que você faça é adotar um estilo. E se você não sabe como adotar um estilo para começar o tratamento, eu vou deixar aqui o vídeo explicando como você escolhe um estilo de barba para começar o seu tratamento aí, para corrigir as suas falhas. A segunda dica. Tire uma foto no primeiro dia de tratamento. Essa dica é fundamental e eu quase não vejo ninguém falando dessa dica. Essa dica é ótima. Por quê? Porque ela te motiva a continuar com o tratamento. Você tirou a foto no primeiro dia de tratamento. Beleza. Passou um mês, você tira outra foto e faz um comparativo. Muitas pessoas não tiram foto e o que acontece? Ficam desmotivadas. Porque diariamente ficam olhando no espelho para ver se tem resultado. E você olhando diariamente, você não vai ver resultado algum. Agora, quando você tem um comparativo, uma foto do início e aonde você está hoje, fica muito mais fácil. E te empolga a continuar com o tratamento. Exatamente. Porque muitas pessoas, como acham que não estão vendo resultados, abandonam o tratamento na metade. E aí, não tem o resultado que tanto espera, que tanto deseja. A terceira dica é você higienizar a barba. Exatamente. Eu vejo aí que muitos barbudos não têm esse cuidado. E precisa higienizar a barba para você poder ter ótimos resultados com minoxidil. Você levantou cedo, não vai tomar um banho, lave seu rosto com água morna, né? Passa um shampoo de barba ali, dá aquela higienizada e depois aplique o produto. E aí sim, você vai ter resultados satisfatórios. Agora, do contrário, fica mais difícil. A sua pele vai estar oleosa, vai estar suja. Então, fica mais difícil do produto penetrar na sua pele para você ter resultados. A quarta dica está ligada diretamente com a terceira. É o seguinte. Faça uma esfoliação na sua pele. Isso mesmo. É muito importante você fazer uma esfoliação na sua pele. Se você não tem esse hábito, comece a ter esse hábito de fazer uma esfoliação na sua pele. Vai trazer muitos benefícios para você. Principalmente se você está no tratamento com minoxidil. Faça aí de duas a três vezes na semana uma esfoliação. Tem produtos muito bons no mercado. Inclusive, tem marcas de barba já produzindo esfoliantes para você poder fazer a sua esfoliação e ter ótimos resultados com o seu tratamento. Então, é muito importante que você faça isso. Porque dessa maneira, você vai dar uma limpada na sua pele. Você vai tirar as células mortas da pele, do rosto. Você vai limpar os poros para que eles fiquem preparados para receber o minoxidil. Então, só tem benefícios para você que usa esfoliante. Então, tenha o hábito de usar esfoliantes no tratamento com minoxidil e depois também. A quinta dica é. Use o produto conforme o fabricante orienta. Exatamente. Tem pessoas que exageram ao usar o minoxidil e usam da maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O minoxidil aqui, ele vem com um conta-gotas. E ele já vem com a marca aqui de 1ml. Esse 1ml é para você usar na barba inteira, em todas as suas regiões. O que eu vejo é que muitas pessoas usam 1ml do lado direito, 1ml do lado esquerdo e, às vezes, 1ml, tanto no bigode como na âncora. Galera, isso é muito perigoso. Isso é excesso de medicação. Isso pode trazer prejuízos em vez de benefícios. Então, tome cuidado. Use conforme o fabricante diz. Se cada aplicação você tem que usar 1ml, use 1ml. E também a quantidade que você pode usar por dia. Isso mesmo. Se você tem que usar, no máximo, 2 vezes por dia, use, no máximo, 2 vezes por dia. Não use 3, 4 e não ultrapasse a quantidade de ml que você tem que usar. Porque é uma medicação. Pode trazer muito prejuízo para você, ao invés de trazer resultados. Então, tome cuidado. A sexta dica é o seguinte. Faça a massagem no rosto da maneira correta. Exatamente. Por quê? Muitas pessoas pegam, aplicam o minoxidil e começam a esfregar. E ainda com força. Como se, fazendo força, fosse penetrar ainda mais o produto na pele. Não, galera. Não precisa de força. E eu dou uma dica para vocês. Faça a massagem sempre a favor dos fios. Sempre vai fazendo a massagem a favor dos fios. Assim. No bigode. Aplicou no meio do bigode. Vai passando para fora do bigode. Por toda extensão do bigode. Aplicou na âncora. Vai fazendo também na extensão da âncora. E devagar, com tranquilidade. Pode até fazer movimentos circulares, mas devagar, sem força. Por quê? Muitas pessoas aplicam e fazem com força. Acabam arrancando os fios. Isso mesmo. E arrancam na raiz. E dessa maneira, não tem resultado. Pelo contrário. Pode até piorar. Então, faça da maneira correta. Faça num momento que você está tranquilo. Sem pressa, sem correria. E você vai ter ótimos resultados. Agora, se fizer com pressa, vai fazer da maneira errada. Então, tome cuidado e faça devagar e tranquilo. A sétima dica é uma dica muito importante que muitas vezes nós nem paramos para pensar. É ter um kit básico de barba. Eu vou deixar aqui nos cards explicando o que é um kit básico de barba. Galera, você deve ter um shampoo, um balm e um óleo. Precisamente, um shampoo e um balm no começo desse tratamento. Por quê? Porque quando você começa a lavar com shampoo específico para barba, vai ficar muito mais fácil. Porque esse shampoo específico para barba vai te ajudar tanto na limpeza dos fios, como na limpeza da sua pele. E o balm vai hidratar e vai trazer aquele frescor, aquela tranquilidade para a sua pele. Então, é muito importante que você tenha esse kit básico para você poder fazer a sua higienização e ter ótimos resultados. E dessa maneira, ter um tratamento aí do começo ao fim com ótimos resultados e no final tendo a barba que você tanto deseja. Beleza? Galera, essas foram as 7 dicas que eu tinha para passar. Foram as 7 dicas que eu usei no meu tratamento e na minha rotina. E que me ajudaram bastante a ter o resultado que eu tenho hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Passa para aquele seu amigo, seu primo, seu tio, que está querendo fazer um tratamento aí para crescer a barba, para corrigir as falhas. Passa para ele aí se você está gostando do nosso canal. Galera, também, siga a gente nas outras redes sociais do Barbarroca. Exatamente. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, siga a gente aqui no YouTube, se inscrevendo e ativando as notificações. Beleza? Se está gostando, passa a barba no like para dar aquela fortalecida para a gente, beleza? E comenta aí embaixo se essas dicas valem muito a pena serem usadas, se vocês já conheciam essas dicas, Se vocês já aplicam essas dicas no seu dia a dia, fala aí, vamos fazer um bate-papo. E também, passa alguma dica aí, talvez algum barbudo queira outra dica diferente, porque essas aqui ele já conhece. Então, compartilha aí as suas informações aí, a sua ideia. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! Fui!